A cartinha de hoje convida a ter uma visão mais alargada, de si própria e do mundo. Veja as coisas sobre outro prisma, veja a sua vida sobre outro prisma, sobre outro ponto de vista e veja-se a si próprio de maneira diferente. Veja-se tal como é, veja a verdade em si, lembre-se que Jesus dizia, a verdade te libertará. Hoje a cartinha diz-lhe que há uma abertura total entre o céu e a terra para si, tem uma conexão perfeita, portanto peça ao seu santinho, ao seu santinho de devoção, ao seu anjo da guarda, que lhe dê aquele pedido, portanto que realize aquele pedido que você tanto quer e deseja e vai ser realizado em três dias, depois diga-me, passe esta mensagem para os seus amigos para que lhes aconteça o mesmo. Hoje a cartinha fala-lhe de uma matriz divina. Você tem a matriz divina dentro de si. Você foi feito à imagem de Deus, não lhe falta nada. Você é um ser perfeito, grandioso, maravilhoso, realize o seu objetivo de vida. Você é capaz, tem muito mais força do que pensa. Força, vamos em frente. Atenção, hoje é um dia muito importante. É o dia de largar, de deixar ir. Deixe ir o que já não interessa na sua vida. Deixe ir o que está a mais na sua vida. Limpe a sua vida de emoções negativas, de coisas que não interessam. Limpe a sua casa, limpe o espaço ao seu redor. Limpe, limpe. Deixe ir. Largue, largue. Você é para praticar hoje o desapego. E assim viverá muito melhor e mais rico. Atenção à cartinha de hoje. Uma grande revelação. Portanto, hoje vai receber uma grande revelação por parte de alguém ou por parte, talvez, do seu anjo da guarda, de Deus, do Universo. Tem uma grande surpresa para si. Que seja muito, muito boa. Porque você merece coisas tão maravilhosas. Você é um ser realmente luminoso. Você é um ser realmente buraco. Você é um ser realmente um ser capaz de perguntar hoje o que está acontecendo. Você é um ser um ser muito bom.